E aí, galeras e galeros! É com uma mudinha? Uma belazinha. Hoje, mano, o vídeo é com essas duas belezuras aqui. O que também criou essa belezura, essa magnificosidade aqui. E hoje eles vão ter que descobrir o significado secreto dos emojis. Tudo que vocês acharam até hoje vai ser desveitado nesse vídeo, mano. Porque vocês acharam que tipo... Ah! Vou botar uma carinha felizinha aqui porque significa que eu não tô felizinho. Não! Tá sozinho, tá apaixonadinho. É o coraçãozinho do meu pai. O coraçãozinho virou uma bola. Porque meu coração parece com você. Que fofinho! Parece com o soco que eu vou dar na sua casa. E é isso que vocês vão ter que descobrir hoje. Não sei se vocês vão conseguir, porque isso daqui é mais pra adolescente, sabe? Mais pra pessoa mais nova, assim. Mais grandeza, mais grandeza. Coitado. Então, bananinhas, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixa o like. E também segue a gente no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, cara. Corre lá e segue agora, mano. Segue, 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 segue. E também, bananinhas, se você quiser ganhar dinheiro em casa, assim como eu tô fazendo e é muito bom e muito divertido também, é só você clicar no primeiro link na descrição que você vai baixar o TikTok. E usando o meu código, que tá aparecendo aqui na tela, você vai ganhar imediatamente já dois reais pra você aproveitar e poder usar o que você quiser esses dois reais. Tipo, dá pra comprar um aqui com dois reais. É, o dois picolé. Mas aí, se você mandar o seu código pra vários amigos, você vai ganhar mais dinheiro ainda, dinheiro vai ganhando mais dinheiro, mais dinheiro. E assim, você vai ficar rico no TikTok. É só você usar o link, baixar o TikTok, usar meu código e vamos ficar rico em casa. É isso. O emoji apareceu pra você aí na tela já. E agora é hora de vocês descobrirem o que significa a junção deles e tudo mais. É muito legal. Vambora aqui, ó. O primeiro é esse. Um sapo, um bloquear, um chuveiro e um pé. Sapo na pé. Houve um empate! Eee! Ah, mas eu falei primeiro. É nada. Vocês falaram juntos. Nós falamos juntos, né? Não. Ponto cada um. Ponto cada um. Ponto pra nenhum. Credo, hein? Outro emoji, hein? Pode tentar descobrir o significado dele, vai. Uma mulherzinha assim, carinha, um bloquear e um chora. Proibir de chorar. Não. A mãe não chora. A mãe chora, o filho não vê. Não. Que? A mãe chora sem tu vê? Tem uma música? Uma música. Uma música? Não chores mais. Nem a música aí. Nossa, vai aí, ô. É, tem chora sem tu. Uma mulher chorando? Não, a mulher não tá chorando. Cinco. Se é passando? Doibido de chorar. O casal separou? É... Tem que cantar música? Dormir na praça? Que o homem não chora. Olha lá. Por que? Homem não chora. Ah, eu errei falando o porquê. Entendeu? Ah, é? Deveria ter deixado só o hominho só. Mas tem que ter o porquê, senão não faz sentido. É, por que o homem não chora? Toma essa próxima aqui agora. A ceia voltando pra casa. Baleia e seu pai. Baleia? É uma baleia, é. É uma música? Não. É... Um filme? Um uptick? Não. Um tubarão assassino? Essa é a Lorena. Ah, pensei que ia estar falando cedo. E esse emoji aqui, vocês conseguem descobrir os segredos dele? Mas o que é? Filme? Música? É, é um filme. Uma lente, uma lente. Uma lupa e um carinha feliz. Ah, é. Um carinha feliz? É. Um filme. Gostei que assiste bastante filme. Mas esse aí eu nunca assisti. Assistiram, vocês dois assistiram. Nós dois? Esse? Vixe, é um brava ainda. É... Ah, a coringa. Que coringa? Uma lupa? Não, o coringa usa uma lupa, vai beber um bacto, sei lá. Não. Peeeee! É A Procura da Felicidade. Uuuuh. Noooi. Ó, não, é genial aqui ó. Tá bom, procurando a felicidade. Se eu te falar que veio esse filme na minha cabeça... Mentira! Tivemos ideia. E esse daqui? Que porra que a polícia vem atrás? Não. Galinha correnta do homem. Cara, é isso aí não. É desenho? É. Para esse aviãozinho aí, para o tempo. Uuuuuh. Pega a farinha, leva pra cá a cara dela. Ah, cara. Bom, gente, aqui é super fácil. Desenho. Caralou a semana a partir desse aí também, né? Não, nós descobrimos isso aqui ontem. Mas eu perguntei, mano, olha, pode ser isso aqui. Então, um homem correndo a polícia, galinha? Galinha correndo. Eu não consigo pensar. Galinha assassina? Por que assassina? Porque ela tá comendo um homem para matar ele. Peeeee! 10 reais a duas. 10 reais a duas. 10 reais a duas. Não, é a fuga das galinhas. Caralho. Falei, ainda é desenho? Mas a gente falou que era desenho. Eu não vi. É consertado aí ó, nesse aviãozinho aí. E esse daqui, garelas e garelos? O Diabo Veste Roxo. Não. Filmes aí? Não. não é só o significado mesmo hoje hoje essa partida também poderia ser esse aqui agora esse aqui é o significado só do emoji palhaço isso aqui é a minha cara que as meninas veem porque elas me fazem de palhaço e essa aqui eu duvido vocês acertarem não é uma música não é daqui gente não é muito bom não é aquela música lá de verde em vez de você fica pensando em você fica pensando nesse aqui é o emoji então pode descobrir o de barriga do banheiro é o banheiro já soltou o olímpio da companheira tem deus até o pé acertou então está dois a dois ela acertou o dia vinho com as tensões agora esse aqui é o próximo e muito fácil 23 e o que é que é esse o banheiro mas calma aqui ó esse é o nosso então vocês vão ver aqui agora lá olha ali ó que que saco mas acertou eu escutei pra fazer esse vídeo você fez uma cagada como esse cara correndo aqui de cima vou te tá roubando do pai dele tá roubando e eu tô perdendo falou então vamos lá e o próximo é esse aqui ó qual o significado secreto desse amor não vejo a hora não vai tempo no vídeo cem reais eu também é o filme não vai que é o significado também tipo xingamento vem sem poder de ver o olho sem cego sem visão sem Aqui é sem vergonha gente que tá com vergonha sem vergonha Pô meu tá muito fácil isso daqui cara depois que fala tá fácil mesmo sem vergonha genial né Então fica vergonhinha aí respondo sempre assim ei seu sem vergonha Em vez de escrever sem vergonha você manda o significado secreto dos emojis Esse emoji aqui ele descobriu o que ele é isso é um soldado da rainha mas o que ele é É soldado da rainha da inglaterna não quando você olha aqui pra ele o que você vê Um soldado da rainha da inglaterna Você não é que você vê aqui Um soldado da rainha da inglaterna Não é isso Esse daqui é a primeira vez que ontem ele colocou um chapéu Fazendo esse vídeo eu tenho a impressão que minha cabeça não é boa não É porque vocês são velhinhos esses cantinhos Eu sei mas eu já comecei a ficar confusa Então tá normal Morreu Tente descobrir esse daqui agora com o significado também ó Um pêssego e uma mão Vou descascar o pêssego e depois eu comi o pêssego Vou pegar o pêssego e tá pro soldado da inglaterra Vou dar um tapa da sua banda Acertou É tapa na bunda Isso daqui parece um bumbum Aí uma mão então dá um tapinha no bumbum Parece pêssego Olha lá o que parece um bumbum isso daqui ó A mãe se tá com cinco vai tá com dois Ah mentira Mosca 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 E esse aqui então tenta descobrir vai Pum Feito Pum A resposta não é essa Feito Os bananinhos Tem que falar punzinho Também você nem falou punzinho Falou pum É verdade Uhul E a mãe foi a vencedora Mosca 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 Não mas esse foi nível hard né Porque alguns daqui E o Jordi inventou Falou assim mano Juntar esse com esse vai formar um significado secreto Que eles não vão descobrir E olha deu certo com vários Quer dizer As vezes não Não mas olha o grau de inteligência do seu pai Seu pai tá gravando um vídeo Com uma lâmpada queimada na mão E um aviãozinho E ai eu pego um mas eu perdi Aham Pega o seu aviãozinho e sai de mansinho Você perdeu Clau Sem dúvida Pega o aviãozinho E o melhor mano Que tem muito mais significado de emoji secreto Que aqui só foi a cobertura do bolo Ainda tem o bolo inteiro Se você quiser mais vídeos desse tipo mano Deixa aí nos comentários Também deixa muito like Eu vou trazer a parte 2 E ai quem sabe meu pai não tenha revanche né pai Com certeza Não esqueça de clicar no primeiro link na descrição E baixar o tiktok e usar o meu código lá mano Que eu vou tá também gravando vários videozinhos E vou tá seguindo todo mundo de volta Que me seguir no tiktok hein Bora lá usar o código Fica rico baraninha E eu tive uma outra ideia Uma ideia mãe Isso Uma ideia Se os baraminhas quiserem a parte 2 A gente pode fazer a parte 2 desse vídeo Com Punição Com castigo Com castigo Verdade Ai o negócio vai ficar sério hein meu amigo E vocês querem uma dica? Comam banana porque é saudável E vai demorar mais pra morrer Ah não sim Você mandou emoji do diabinho para a professora da escola Nossa A não ser que eu mande uma baleia pra minha esposa Nossa Não nos deu caso E tchau Tchau bananinhas